Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania, porque além do debate de temas sociais, o nosso programa ainda tem por objetivo a informação, especialmente a assuntos não tão em foco pela grande mídia. E hoje nós vamos falar de uma doença que afeta 18 a cada 100 mil pessoas, a esclerose múltipla. Afinal, como uma pessoa que, como é que ela vive o seu dia a dia diante desse problema? Como conviver com essa doença? Quais os desafios que são postos? Pois nós estamos recebendo a publicitária, doutoranda em educação na URGS, autora do blog Esclerose Múltipla, e eu, e ainda pesquisadora na área de mídia e deficiência, a Bruna Rocha Silveira. Boa noite, Bruna, seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada, boa noite a todos. Conforme a gente enfatiza aqui no começo do programa, você aí que está nos assistindo, você pode participar, gostaríamos muito de ter a sua participação aqui no programa através da nossa página no facebook.com barra cidadania tv, vá até a nossa página no facebook, curta e também faça suas considerações pelo programa, suas perguntas, interagem aqui com a gente. E também temos o telefone 3230 1530. Bruna, mais uma vez, então, seja bem-vinda. E eu queria que tu falasse um pouco sobre esclerose múltipla, sobre como tu ficaste sabendo, como é que foi pra ti. Bom, a esclerose múltipla é uma doença do sistema nervoso central, ela é a doença que mais acomete jovens adultos, né, no mundo inteiro. Então, ela é uma doença que acaba afetando muito a todos, porque são pessoas que estão, às vezes, no início de uma vida profissional, começando uma família, ou como no meu caso, eu estava começando a me entender como gente, né. Eu tinha 14 anos quando eu tive o diagnóstico, né. E como todo adolescente, né, com todas as experiências, com toda, com toda também intensidade, eu acho, da adolescência, deve ter sido um pouco complicado. É, a adolescência já é conturbada por si só, né. Então, ter o diagnóstico, assim, foi uma coisa que eu tive que lidar, eu tive que aprender a entender quem que eu era, como pessoa, entender a doença e aprender a conviver com ela. Mas que sintomas, o que que tem, o que que, como demonstra, como tu procurasse um médico, por exemplo, pra saber? Bom, eu tive, logo no início, o primeiro sintoma que eu tive foi um formigamento na mão direita, começou no dedo, eu não dei muita bola, só que aumentou, e aí eu fui pra um ortopedista. Primeira coisa que a gente pensou é algum problema, né, do braço. E esse que é um dos problemas da esclerose, né. Dá um sintoma no braço, você vai no ortopedista achando que é o braço. Dá um sintoma visual, você vai no oftalmo achando que é um problema de visão. E aí, assim, as pessoas acabam não tendo diagnóstico. Eu, no fim, eu fui no ortopedista, ele viu que não era um problema, né, da mão nem do braço e me mandou pra um neurologista. E aí, o neuro que fez todos os exames necessários, e aí eu tive, eu tive um diagnóstico bastante rápido, até. De um primeiro surto, que foi essa primeira, esse primeiro sintoma do formigamento, pra um segundo, que foi o do meu diagnóstico, deu um período de seis meses, mais ou menos. né. E aí, o que acontece é que a maioria das pessoas acabam ou não procurando por ser sintomas muito sutis, né, às vezes, e aí quando vai procurar é porque a coisa já tá muito grande. Tu falasse na visão, ele dá problemas na visão, é isso? Pode dar. Embaralho, o que que acontece? Porque, assim, a esclerose, o que que acontece? A gente tem a medula, né, eu peço desculpa aos médicos, porque no fim não é um conhecimento especialista. Não, a gente não veio falar, assim, sobre isso, mas assim, pra gente entender um pouco, né, pra gente entender um pouco. A medula, ela tem uma capinha que reveste ela, que é a mielina. E aí, as lesões na mielina é o que dão os surtos, que é o que também, que é o que a esclerose múltipla faz, são essas lesões. E aí, dependendo do local onde essa lesão tá, é que vai dar o sintoma. Então, ela pode afetar a parte de visão, a maioria das pessoas que tem esclerose múltipla acabam tendo algum problema visual. Pode afetar a parte motora, a parte de coordenação, a parte de fala. Então, depende muito, vai variar de paciente pra paciente, porque depende do, depende muito de quantas lesões tem, onde. No teu caso, foi um pouco a parte motora? A parte motora foi o que mais me afetou, né. No início, eu tive mais esses sintomas sensoriais, assim, de formigamento, que eu tenho até hoje. Mas a parte motora, eu tive um surto, quando eu realmente me deparei com esclerose, que eu acho, foi quando eu tinha uns 16 anos, que eu tive um surto muito violento, que eu parei de, eu perdi todo o controle do pescoço pra baixo. Então, assim, a parte motora foi toda e eu, e aí que eu vi que não, é sério, não é só um formigamento que eu vou lá e faço tratamento e passa, né. Sim. Então, assim, e claro, tem os sintomas, isso são quando dão os surtos, né. E tem os sintomas diários. Mas hoje, assim, é uma doença crônica, ela tem um controle, tem medicamentos, como é que essa, como é que essa vida, são muitos remédios que... Assim, tem as, as medicações específicas pra tentar travar esse desenvolvimento de novas lesões, dos surtos, enfim, que são as medicações específicas pra esclerose múltipla. Hoje em dia, a gente tem um número muito grande no mercado, antigamente eram menos, né. Então, tem se desenvolvido medicações melhores. Mas pros sintomas diários, a gente também acaba precisando de remédio, né. Por exemplo, eu tenho uma fadiga muito intensa, que as pessoas confundem com preguiça, mas não é, é fadiga, é como se o corpo inteiro pesasse... Tu não pode praticar esportes, por exemplo, ou é recomendável? Não, é recomendável fazer algum exercício físico, até porque quanto mais tu mexe na máquina, né, melhor é, e melhores condições tu vai ter de passar por um surto depois. Mas, assim, assim, são exercícios muito leves, com um ritmo muito diferente da maioria das pessoas, porque o corpo cansa muito rápido, e aí pesa muito, e aí se a gente entra numa fadiga, não tem como continuar, né, não tem como seguir. Então, vai muito também de conhecer os limites do próprio corpo. Bruna, tu criaste um blog, e através desse blog, eu acho que tu tem conhecimento, acaba conhecendo muitas outras pessoas. As angústias que tu nota das pessoas quando se deparam com problema com isso, são semelhantes no que elas... São, são muito semelhantes, assim. O diagnóstico, eu acho que é... Todo mundo fica muito sem chão, né, aquela coisa de... Eu vou no médico... Eu vou no médico, tenho o diagnóstico de uma doença que se chama esclerose múltipla, então não basta ser esclerose, que já assusta que as pessoas confundem com demência. Com 11 anos, então. As pessoas confundem com demência, com loucura. Ó, teu blog tá aparecendo no vídeo agora, ó. Ela falando que vinha aqui na Cidadania hoje. É, eu tinha que falar, né. Então, assim, as pessoas confundem muito, e aí esclerose... Aí não basta ser esclerose, tem que ser múltipla, né. Aí você vai pra casa com esse diagnóstico e não sabe o que fazer. A gente não sabe o que fazer com essas duas palavras que vão mudar a vida da gente, e o médico, lógico, explica dos limites do tratamento, enfim. Mas e como é que eu vivo com isso? E aí tu começa assim, e essa dor que eu tô sentindo hoje, será que é da esclerose? E esse formigamento, será que isso é comum? E esse cansaço que eu sinto quando eu tomo banho, será que isso é normal? Então, era muito... É muito por isso que eu fiz o blog, assim. Ela é confundida também com depressão, tu me dizias antes. Depressão. Muitas pessoas têm o tratamento errado por depressão durante anos, porque como ela dá a fadiga, que é uma coisa assim que não adianta você querer... se levantar da cama, porque não vai, né. É uma questão física, ela não vai. Então, as pessoas confundem muito com depressão. E aí, muitas pessoas que eu conheço ficaram anos sendo tratadas por depressão, até ter o diagnóstico. E depois do teu blog, surgiram outras pessoas que fizeram blogs também, ou que se comunicam com a gente? Tem, tem. Tem algumas amigas, assim, que eu acabei ficando amigas delas, né, que fizeram o blog. E agora até também eu vou entrar num novo projeto de uma associação em Guarulhos, que é Amigos Múltiplos pela Esclerose, a AMI. E aí, eles me convidaram pra formar os blogs desse site, né. Então, vai ter lá, vai ter os meus textos, os textos do Jota, os textos da Bete, da Fábio, da Tuca e da Dona Marília, que são diferentes pessoas com diferentes sintomas, com diferentes experiências sobre a esclerose, né. Porque é isso que também eu acho importante. A minha experiência com a esclerose é uma, a tua vai ser outra. Enfim, mas no fim, como a gente tava dizendo, como é que se sente, né, o diagnóstico acaba sendo muito pesado pra todo mundo. O dia a dia, aquela coisa de, ah, hoje eu não consegui trabalhar, hoje eu não consegui estudar, quem tem filhos, né, eu não sei como fazer, sabe. Mas não te incapacita pra mulher. É difícil, é difícil lidar com o diagnóstico, é difícil lidar muitas vezes com o dia a dia, mas não te incapacita, tanto que tu trabalha, viaja, faz. Mas ela é uma doença incapacitante, infelizmente, assim, eu estou num estado muito bom hoje, né. É difícil de lidar com isso, assim, de não saber o amanhã. Claro que ninguém, mesmo quem não tem esclerose, não sabe. Mas a gente lida muito com isso de não sei se eu vou conseguir amanhã. Sim. Então, assim, é uma doença que a maioria das pessoas se aposenta por invalidez, porque a gente não tem como ter esse ritmo de trabalho das nove da manhã às seis da tarde, né. Precisa de períodos, então, assim, e a maioria das empresas não tem essa possibilidade, por exemplo, de te dar um horário flexível, trabalhar em casa. Então, assim, é complicado porque é uma idade muito produtiva que a gente tem o diagnóstico e no fim a gente é tolhido de poder fazer muitas coisas, né. Agora, a gente vai... Vamos falar ainda muito sobre esse assunto. Agora, eu só te peço para acompanhar, porque hoje é dia de Dicas aos Cidadãos. A Mariana Baerle já está aqui com a gente. Muito boa noite, Helena. E vamos ouvir a Mariana. Boa noite, convidada. E boa noite para você de casa. Hoje eu trago uma dica sobre o que está acontecendo no Museu da URGS. O museu está com uma ampla programação agora no período de férias escolares voltadas para o público infanto-juvenil. É o projeto Conta Mais, que está promovendo atividades de contação de histórias para crianças na faixa de 4 a 10 anos de idade. Então, se você tem o interesse em levar o seu filho, em levar para participar dessa atividade e também de uma série de outras, é importante porque desde criança ele já vai tendo esse contato com o museu e também o incentivo ao hábito da leitura, ao contato com a literatura, você pode entrar em contato com o museu através do e-mail que vai estar aparecendo no nosso vídeo, que é o educativo.museu.urgs.br. Vão acontecer atividades de contação de história durante toda essa semana, amanhã e quinta-feira, às 10 da manhã e às 3 da tarde, em dois horários, e também na sexta-feira, às 10 da manhã. Fica aí uma boa sugestão nesse período de férias, né, Helena? Muitas vezes os pais não sabem alguma atividade para fazer diferente com os filhos. Leva no museu. Com certeza eles podem conhecer. Mais alguma dica ou é por aí? Sim, está também a UERGS, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, está com um curso de informática gratuito que está com as inscrições abertas agora, vai acontecer de agosto a novembro. Esse curso vai focar a questão do Excel, que é um programa de computador que trabalha bastante as tabelas e construção de gráficos também. Muitas vezes é importante no mercado de trabalho as pessoas terem o domínio do Excel, às vezes isso vai ser um diferencial para concorrer a alguma vaga. Portanto, fica a sugestão, um curso também totalmente gratuito, está com as inscrições abertas, entre pelo site uergs.rs.gov.br, fica a sugestão, acho que a gente tem que estar sempre buscando qualificação, né? Então, uma oportunidade como essa é importante. É, um tempinho. E só mais uma questão, Helena. Importante também agora, durante toda essa semana, estamos com um frio intenso no Estado, lembrando que a campanha do Aguasalho continua e você pode doar em todo o Estado, tem postos de coletas e aqui em Porto Alegre você pode doar no Centro Administrativo, que fica ali na Rua Borges de Medeiros, número 1501, no Centro Administrativo, doações de todo gênero, desde casacos, cobertores, sapatos. Muitas vezes as pessoas esquecem também a importância dos cobertores e dredons, não apenas os blusões, mas também cobertores nessa fase de frio tão intenso. Superimportante, sessão de desapego com cobertores, com roupas quentinhas aí. Se não puder ir no Centro Administrativo, junta. Tem pontos por toda a cidade. Tem pontos nos bancos, no Barri Sul, também nos ambientes de trabalho, junta um grupo e leva no Centro Administrativo depois, mas tem nos bancos também. Mariana, obrigada, depois tu continuou com a gente aqui. A gente faz agora um brevíssimo intervalo, já voltamos. No programa de hoje nós estamos falando sobre esclerose múltipla e sobre como pessoas enfrentam esse problema no seu dia a dia. E a nossa convidada, a Bruna Rocha Silveira, ela que tem esclerose múltipla, que é autora do blog Esclerose Múltipla e eu, e também é pesquisadora nesta área de mídia e deficiência. Como é que são essas tuas pesquisas, Bruna? Bom, eu me formei em publicidade e quando depois da formatura eu pensei em fazer um mestrado e aí eu não sabia muito bem sobre o que pesquisar. E no fim, como a gente estava comentando, a esclerose, ela me para, mas ela também me faz seguir adiante. Então, quando eu estava no mestrado, passou aquela novela Viver a Vida, que foi a novela que teve a Aline Moraes como... A Aline Moraes, eu ia dizer. Isso, porque ela era tetraplégica, ela era uma modelo, virou tetraplégica e todas as dificuldades que uma pessoa com deficiência física passa. E aí eu disse, não, mas se ninguém estudar isso aqui, eu vou ter que estudar. Então, eu fiz o meu mestrado em cima das novelas, então, pesquisando a representação das pessoas com deficiência nas novelas da Rede Globo, de 65 a 2012. Nossa, bem-vindo bem a gente, né, Mariana? Com certeza. Depois, tu seguiu essa linha no doutorado ou não, Bruna? Daí no doutorado tu... Eu mudei um pouco, porque assim, daí no mestrado eu fiz essa análise das novelas, de como é que foram as novelas, um produto de massa, enfim. E aí... Eram muitas novelas, só para terminar assim? De 248 foram 16 novelas, com personagens com deficiência. Nesse período de praticamente 40 anos. E aí, o que me chamou muito a atenção e me deu vontade de continuar estudando foram os discursos de superação, né, que é como parece muito quando se fala sobre deficiência, que é aquela coisa de, ai, que lindo, ele se superou. Poxa, ele não se superou, ele está vivendo, ele está trabalhando porque as pessoas trabalham, as pessoas vivem, as pessoas vão a praias. Lógico que é mais difícil, é mais complicado, precisa de adaptações, mas não é uma superação. Você não está fazendo mais do que se espera de um ser humano, a não ser que você não espere nada dele. E não é assim que eu vejo a deficiência, né? Eu acho que a gente tem que esperar das pessoas com deficiência, a mesma coisa que a gente espera de qualquer pessoa. Ainda é muito difícil encarar isso com naturalidade, né, Bruna? Muito, muito complicado. Não sei como é que tu percebe. Porque as pessoas, assim, tem muito assim, que eu vi nas novelas e eu vejo na vida, que é aquela coisa de, ai, tadinho, ele tem uma deficiência, tadinho, ela tem uma doença. Ai, que lindo, você estuda. Poxa, mas o que que tu vai esperar de uma pessoa que tem vinte e poucos anos e tem condições de estudar? Que ela estude, né? Que nem as pessoas, ai, que lindo, daí você terminou o colégio. Poxa, eu tinha quatorze anos, como é que eu não ia terminar o colégio? É a única coisa. Cheia de energia, querendo fazer uma série de coisas ali. Então, assim, pra mim isso não é superação. Pra mim isso é o que eu deveria estar fazendo e que eu gosto de fazer, então eu continuo fazendo. E ai, esses discursos de superação me levaram, então, ao doutorado em educação. E ai, aconteceu uma coisa assim, que o blog tomou muito conta da minha vida, assim, porque são muitos e-mails por dia, muitos acessos diários. Quantos, Bruna? Eu tenho uma média de dez e-mails, mais ou menos, por dia e 350, 500 acessos diários. Uau! No mundo da internet é pouco, mas eu fico muito espantada, porque foi um blog que foi feito com a ideia de explicar pras pessoas que conviviam comigo. Então, e tomou uma proporção muito grande. Então, eu estou agora estudando quais são os discursos que estão nesses blogs, como uma forma de compartilhar essa dor, compartilhar essas vidas. Como é que as pessoas estão compartilhando isso de forma que outras pessoas que estão tendo diagnóstico, que convivem com isso, aprendam a conviver com a doença no dia a dia. Tanto o teu blog, quanto outros blogs, Bruna, eles podem ajudar as pessoas a compreenderem melhor essa questão da esclerose, tu nota isso na prática? Eu acredito que sim. Até na minha primeira pesquisa de doutorado, por motivos de distanciamento, né, eu não vou pesquisar os blogs de esclerose múltipla, eu vou pesquisar de outras doenças crônicas, que também tenham as mesmas características. E as famílias, elas se interessam? Mães, pais, namorados, eles se interessam também, eles participam do blog até em função dessas... Muito, assim, tem a... Porque a esclerose, assim como outras doenças também, que são incuráveis, que a gente tem que viver no dia a dia, não é uma doença que é só tua, né? É uma doença que é da família, dos amigos, porque se o teu grupo de amigos não entender que naquele dia você acordou com uma fadiga e não vai poder sair, mesmo que tinha combinado, não dá certo, né? Então, assim, essa questão social da doença, de como conviver com a doença, é da família, é dos namorados, dos amigos, enfim, todos têm que aprender a conviver. E eu recebo muito e-mail, principalmente de mães. Eu sempre digo que as mães sofrem mais, né? Então... Muito, até pra entender, né? É, porque assim, é uma dor que não é delas, mas é delas também. Claro. Então, né, é uma coisa muito assim. Então, é... Tem muito, muito esse contato com as famílias, com as pessoas que convivem e que querem aprender. E isso me deixa muito feliz, porque mostra que a gente não tá sozinho mesmo, né? Porque o blog tem muito isso de eu, com esclerose múltipla, conversar com outras pessoas que têm esclerose múltipla e a gente compartilhar a experiência e ver como é que fica melhor da gente viver com isso. Sim, mas aí fecha só isso. E aí, o que que acontece? Quando eu recebo, então, esses e-mails, essas mensagens de mães, de amigos, de namorados, de parentes, de pessoa que, ah, eu conheci alguém que tinha e eu queria saber mais, eu fico muito feliz porque são pessoas que estão querendo se informar e aprender a me ajudar a viver nessa sociedade. Né? Porque no fim, às vezes as pessoas dizem, ah, mas tu disse que tem doença, isso não é bom dizer. Porque o que que vão pensar? Não, eu quero que as pessoas saibam, entendam e me ajudem, porque se elas não me compreenderem, como é que eu vou poder pedir alguma ajuda? É pra reduzir preconceito, né? Porque quando você tem conhecimento, até preconceito. Eu sempre digo que o preconceito, ele vem da ignorância, né? E a ignorância a gente só combate com informação, e informação de qualidade. Então, a gente tenta sempre fazer isso, né? Trazer informações de qualidade. Claro, que no meu blog é muito a minha vida pessoal, então tem coisas ali que são muito íntimas, muito pessoais, mas assim, sempre tentando ir atrás da melhor informação pra que as pessoas possam também aprender a conviver com as suas dificuldades diárias. Tá certo. E o blog é a esclerose múltipla e eu. Isso. Bruna, muito obrigada pela tua presença hoje aqui. Eu te agradeço muito. Mariana, junto aí com a gente. Muito obrigada, Bruna. E o Cidadania de hoje fica por aqui, a gente agradece a sua companhia. Desejamos uma boa noite e até amanhã. E o Cidadania de hoje fica por aqui. E o Cidadania de hoje fica por aqui. E a gente não tem muito tempo. E também vai falar com a gente. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.